Ai, ai, mais um dia normal na cidade. Eu queria muito, muito, muito vender mais algumas flores. A minha barraquinha tá bem bonita. Só que o problema é que não tem, por enquanto, nenhum cliente. Será que os preços estão muito altos? Sei lá, tipo, uma flor custar um diamante? Eu não sei, eu sei que meu sonho seria ter uma dessas casas dessa cidade. Olha que lindas, elas são mansões, cada uma de uma cor. Ai, ia ser muito legal se eu pudesse ter isso. Mas não tem problema, eu vou trabalhar bastante. E provavelmente, depois que eu trabalhar muito, eu vou conseguir comprar o que eu quiser. Enquanto isso, deixa eu colocar bastante água nessas flores, porque vai que elas ficam desidratadas. Aí vai ser a única coisa que eu não tenho mais. Esse carro aqui não funciona. Sabia que eu não devia ter comprado isso daqui. Oi, senhor. A gente vende aqui nessa barraquinha uma flor, custa apenas um diamante. Ah, oi, tudo bem? Oi. Não, eu não tô, eu não tô querendo flor, eu tô querendo consertar o meu carro, obrigado. Ah, você precisa de quê pra consertar o seu carro? Eu não sei, porque, na verdade, geralmente eu mando o mecânico fazer isso, eu não sei consertar carros. Ah, posso entrar pra ver? Ah, claro que pode, você sabe consertar carros. É, eu sei sim, claro que sim, eu já consertei vários carros, eu já trabalhei, inclusive, em uma mecânica. Deixa eu... Que legal! É, pelo jeito, o nível da gasolina tá muito baixo. Eu acho que eu tenho ainda um tanque, um tanque não, né, um... Uma jarra aqui de... Um galão! Um galão, isso, de gasolina. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Pera, pode deixar que eu eixo pra você não se sujar. Ai, fica tranquilo, eu já tô acostumada, ó. Deixa eu pegar aqui. Nossa, você é muito boa com isso. Vou colocar um pouquinho. Pronto, prontinho. Ele tá funcionando? Vê se foi. Nossa, você salvou meu carro! Tô ocupado! É, de nada, fica tranquilo. Você vai querer levar uma flor também pra alguma amada, ou pra sua mãe, ou pra algum amigo? Não, eu não tenho ninguém que eu queira presentear, mas muito obrigado. Eu vou seguir minha viagem agora. Até mais! Tá bom, tchauzinho, tchauzinho. Tchau! Ai, ai. Oi, bom dia! É, você? De novo? Eu voltei. Eu pensei melhor, eu queria comprar uma flor. Ah, sim, você precisa de mais gasolina no carro? Não, não, eu quero comprar uma flor. Ah, tudo bem, claro. Qual que você gostaria? Eu tenho essa daqui, que é uma tulipa branca. E essa daqui é uma tulipa, logicamente, laranja, essa vermelha. E essa daqui, eu acho que é uma orquídea. É, é uma orquídea. É uma orquídea azul. Eu acho que essa combina bastante com você. Que legal! Eu gosto de azul. Qual dessas que você mais gosta? Olha, as orquídeas, elas são muito bonitas. Elas têm várias e várias folhinhas, que nem essa daqui. As tulipas são um pouco difíceis de cuidar também. Eu acho melhor você ficar com essa azul. Ela é a mais bonita de todas, na minha opinião. Ah, tá bom. Eu quero. Quantas você tem? Eu só tenho uma, na verdade. Eu não consegui comprar mais, porque não tinha muitos clientes. Pera, eu tô vendo aqui que uma flor custa um diamante? Aham, custa um diamante. Então tá bom. Eu vou, eu vou comprar um então. Toma. Ah, tá bom, tá bom. E aqui, ó, você pode levar com esse frasco e... Pera, eu acho que você me deu algo errado. Aqui tem 64 diamantes. Não, não. Eu comprei certo. Eu ia comprar um pack, mas já que não tem, pode ficar com você. Ah, mas calma, é, não, 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 mas isso não, não, não é possível. Eu não posso aceitar, ó. Eu vou ficar com um diamante e você fica com o resto do seu dinheiro. Ah, não, não, mas, mas eu faço questão. Pega pra você, porque você me ajudou, então você, você merece. Ah, mas eu, eu só coloquei um pouco de gasolina no seu carro. É, de verdade, pode ficar com isso, eu, eu... Mas ninguém nunca tinha colocado gasolina no meu carro e eu achei muito fofo. Ah, é... E é bom que você pode comprar uma camiseta nova, eu acho que a sua tá um pouco, um pouco rasgada. É, é que ela é um pouco velha mesmo. Ó, eu, mas assim, eu vou aceitar algum desses... Então pega um pedaço da minha armadura, pronto, aí vai ter muito rasgo. Tá, tá bom, eu vou pegar emprestado. Não, eu vou pegar emprestado. Não, 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 é... Não, 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 é... Metade comigo, metade com você. Eu vou pegar emprestado, só porque a minha roupa tá meio rasgada e eu vou aceitar três diamantes. Pega a bota também, pega a bota também. Eu vou aceitar três diamantes, o resto é seu, tá bom? Não, mas eu tenho... Nossa, se eu te mostrar o tanto de diamante que eu tenho, você não vai acreditar. Mas eu não quero as coisas que você tem. Então, vamos fazer assim, você não precisa pegar, mas eu vou deixar aqui na sua estante, ó. Então, se você quiser pegar, tá aí. Se você não quiser, algum badido pode passar e pegar, então eu tomaria cuidado. Ai, meu Deus. É que assim, deixa eu explicar. Eu meio que sempre quis uma casa aqui na cidade. Você é... Ah, não, pera. Antes de você me falar, eu queria te dar outro presente. Ai, meu Deus do céu. Pra que tantos presentes? Tá, não, então tá bom. Fala aí, depois eu te dou. Ah, não, então. É porque eu moro um pouco longe da cidade e aí eu tenho que vir e caminhar um monte pra chegar aqui. Isso é muito ruim, viu? Porque você não vende carro, ó. Você só vende carro. Nossa, você realmente não tem nenhum, nenhum, nenhum... Você não sabe muito bem as coisas que eu passo, né? Porque eu tenho que vir caminhando de longe. Ah, por que caminhando? Porque eu não tenho um carro, eu não tenho um carro. Ah, tá. E por que você não compra um? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar um. Ah, é, desculpa. É, então... É, tá bom, entendi. Então, você pode comprar um carro agora. É. Eu não sei se eu quero usar esse dinheiro. Ele não é meu e eu não mereço ele. Eu prefiro... Eu prefiro, é, atrapalhar, sabe? Sabe o que a gente pode fazer? Você poderia me ajudar e a gente poderia fazer um barraquinho um pouco maior. E aí a gente pode ter mais clientes e aí a gente pode crescer mais ainda. Tá bom, então eu aceito. E então agora tem outro presente que eu quero te dar. É, qual? Ah, Flo, que você me vendeu, ela é sua. Eu comprei pra dar presente pra você. Ah, é sério? É, por isso que eu perguntei qual que você achava mais bonita. Ah. Ah, que bonitinho. É, nossa, um cliente nunca me tratou assim antes. Ah, porque você não é uma vendedora comum, né? Você é diferente das outras. Hum, será mesmo? É. Nenhuma vendedora nunca me deu gasolina pra eu botar no meu carro. Mas isso foi sem querer, porque realmente tinha gasolina aqui, porque eu tive que botar no carro do fornecedor. Mas ó, fica com os seus diamantes, eu me sinto muito mal em aceitá-los. Mas assim, você realmente, se quiser me ajudar, você pode me ajudar a aumentar um pouco a minha barraquinha. E a gente, não sei. Eu já sei. Eu tenho uma ideia melhor. Você disse que tem casas à venda nessa cidade? Tem. Tem todas elas, ou algumas delas, pelo menos. Ai, ai. É porque eu passo muito por essa cidade, mas eu nunca tinha entrado. E tem casas muito bonitas. Eu acho que eu vou comprar uma casa dessas. Você? É. E aí, você vai passar por aqui sempre? Sim, eu vou passar aqui. Porque como eu fiquei sabendo que você tem uma lojinha aqui, eu adoraria te ver mais vezes. Tipo, já pensou acordar e olhar pra você? Deve ser legal. Oh, que bonitinho. Eu digo mesmo, deve ser incrível acordar e olhar pra você. Mesmo você tendo essa cara meio de bobo, balião. Mas é, eu gosto. É um elogio. Eu gosto, pode ficar tranquilo. É, mas é, essa daqui tá vindo. Como você achou dessa casa verde? Que é 34 diamantes. Ah, olha só. Eu tenho... Eu vou comprar. Eu comprei. Mas essa... É minha agora. Essa é a casa mais bonita de toda a cidade. Será? Ela parece ser uma mansão muito grande. Deve ter vários quartos. Será? Se você quiser, você pode, quando vier trabalhar, ficar no quarto. Eu te dou um quarto. Nossa, eu acho que eu adoraria. Eu adoraria ser muito mais fácil de trabalhar. Porque aí eu ia ficar mais perto. Eu acho que houve uma placa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, olha só. Essa casa também tá à venda. E é o mesmo valor. Vou comprar também. E já tá comprando. Então, eu vou dar o lance dez vezes. Um, dois, três. Um, dois, três. E tudo que eu tenho. É a minha casa agora. É. Então. Você tem duas casas. Parabéns. É. E como eu não posso morar nas duas ao mesmo tempo, você podia morar na verde, né? Eu vi que você gosta de verde. Ah. Ah, não, 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 não. Você tá falando em mim daquela casa? É. Como você disse que aquela casa é muito, muito, muito grande, a gente poderia fazer algo diferente. A gente poderia trazer mais pessoas que não têm casa. E aí a gente coloca elas pra morar naquela casa e a gente divide essa daqui. Ótima ideia aí. Mais pessoas vão poder aproveitar. Exatamente. Você tem um coração muito bom. Como é que eu me preferir por isso? Pois é. É. Mas eu, eu, eu agradeço muito, viu, pelo presente. E, e realmente, assim, mas eu vou continuar trabalhando muito mesmo, tá? Você, é, pode até me dar alguns presentes, mas eu vou continuar trabalhando muito. Tá bom. O que você acha de você me apresentar à sua cidade? Talvez seja caminho ou possa te deixar em casa. Ah, eu acho incrível a ideia. E será que eu vou ter que te ensinar a dirigir também? Ou você já sabe? Ah, dirigir eu sei, tá? Foi só um pouquinho. Eu não sei na peça porque eu entendo de carro. Mas você ouve um tô arrumado? Não, eu não sei. Eu sei lá. Não sei lá.